Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo review de lanternas e hoje estou trazendo um review de uma super lanterna aqui para vocês, uma lanterna incrível, muito potente da marca Convoy, estou falando da Convoy M3C, uma lanterna sensacional da Convoy com LED XHP 70.2, uma lanterna que tem 4.300 lumens de potência, já já eu vou tirá-la dentro dessa caixinha aqui e mostrar em detalhes para vocês, vou fazer um review completo com teste de iluminação lá fora no escuro e vou explicar detalhadamente e exatamente tudo sobre a Convoy M3C, uma lanterna que vocês vão gostar, muito de conhecer e com certeza também vão querer comprar para usar aí no EDC de vocês e para ter na coleção de vocês de lanternas. Mas antes de prosseguir esse vídeo, se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial e já deixa seu like. O canal EDC Defensa Oficial é focado em review de lanternas e equipamentos para EDC, aqui você encontra diversos vídeos de diversas lanternas, relógios, canivetes, principalmente lanternas. Tem review de lanternas de várias marcas aqui, tem da Convoy, Soulfurn, Urcus, Trustfire, Nightcore Fenix, True Night, tem várias e várias lanternas aqui no canal EDC Defensa Oficial. Se inscreve, acessa o canal para assistir os reviews que tem por aqui, assina aí, ativa o sino das notificações, comenta no vídeo e bora aqui para o review da Convoy M3C. Bom pessoal, eu já fiz review de algumas outras lanternas da Convoy aqui no canal. A Convoy M3C chegou aqui já faz umas duas, quase duas semanas para mim, eu venho testando ela aqui, eu sempre gosto de testar bastante as lanternas antes de trazer review aqui para vocês. Como eu tinha muita lanterna aqui que eu andei fazendo review e ainda tem várias ainda para fazer review para vocês, então eu estou demorando um pouco mais até agora para soltar review de lanternas novas aqui no canal, porque eu estou testando elas, então eu preciso de alguns dias para testar bem essas lanternas e poder fazer um review completo aqui e bem honesto para vocês também. Bom, essa lanterna eu comprei no AliExpress, como todas as lanternas que eu compro e trago aqui review para vocês. Eu comprei ela e paguei nela na casa dos R$240,00 com o frete grátis e já com o imposto de 17% incluso, ela é uma lanterna que custa abaixo dos R$50,00 e ela custa aí na casa dos R$240,00 a R$250,00 no máximo, normalmente ela está na casa dos R$235,00 a R$240,00 a R$240,00 e poucos reais, vai depender da época que você estiver assistindo esse vídeo ou da cotação do dólar e o cupons promocionais ativos lá no AliExpress, mas eu vou deixar o link diretamente da loja da Convoi no AliExpress na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado para você comprar também a sua Convoi M3C que com certeza você vai querer comprar essa lanterna depois que assistir o vídeo review completo dela, então assiste até o final porque está imperdível, tem muita informação e muito conhecimento também sobre lanterna nesse vídeo. Vai ser um vídeo review aí muito importante, muito interessante para vocês que gostam de lanternas e essa lanterna é sensacional pessoal, então vai ficar também o link para você comprar aí a sua Convoi M3C porque vale muito a pena, é uma lanterna aí que até R$240,00 a R$250,00 tem um excelente custo-benefício, lanternas de outras marcas aí nessa potência com 4.300 lumens e tal, vão custar o triplo às vezes quatro vezes mais o valor disso, então ela tem sim um excelente custo-benefício e alta qualidade, vale muito a pena, as lanternas da Convoi são incríveis, então vai ficar o link aí da Convoi M3C para você comprar depois que assistir o vídeo review completo que eu vou fazer para vocês dela aqui então. Bom, ela vem nessa caixa aqui bem simples, a única escrita que tem aqui é o nome, é o modelo da lanterna M3C, o LED que ela utiliza que é o XHP 70.2 e a temperatura do LED que eu escolhi para ela que é de 6.500K, você pode escolher aí ela com 3.000K, 4.000K, 5.000K ou até 6.500K, até já vou explicar a diferença disso aqui que às vezes alguns perguntam aí nos vídeos, a temperatura está relacionada à cor de emissão do LED, tá pessoal, a cor da iluminação que o LED vai projetar quando você utiliza a lanterna, aqui no caso 6.500K ela vai ter uma temperatura fria, uma luz mais branca, então quanto menor a temperatura vai ser uma temperatura mais quente, a luz vai ser mais amarela, beleza? Então aqui eu peguei ela na temperatura praticamente máxima aqui que a gente utiliza nos LEDs que é 6.500K. Bom, abrindo aqui a caixa da Convoi M3C, temos a nossa belíssima lanterna aqui, um modelo muito diferenciado da Convoi, eu gostei bastante, olhem essa lanterna incrível pessoal, aqui escrito Convoi M3C, uma lanterna incrível da Convoi, sensacional, parruda, uma lanterna robusta, muito bem construída e muito potente, vocês vão poder observar isso principalmente lá fora no escuro no teste que eu fiz da iluminação dela. Bom, já já eu mostro mais em detalhes ela aqui e explico melhor tudo sobre ela, primeiro vamos ver o que vem na caixa, vem somente esse acolchoado aqui para condicionar a lanterna e vem aqui, essa plaquinha de circuito impresso reserva e aqui a gente tem aqui esses dois o-rings, que não são o-rings de colocar na lanterna, mas sim são adaptadores para colocar a bateria 18650 nela. ela utiliza a bateria 26650, então como o tubo dela acaba sendo mais largo, se você quiser utilizar a bateria 18650, você tem que pegar uma bateria 18650 e colocar esses o-rings aqui em volta da bateria 18650 para utilizar na Convoi M3C, é uma espécie de adaptador para utilizar na Convoi M3C, para poder utilizá-la também com bateria 18650, beleza pessoal? E falando em bateria, ela originalmente utiliza a bateria 26650, como eu disse para vocês, porém ela não tem opção de comprar ela com bateria, até mesmo porque a Convoi ela não fabrica baterias de lanternas, tá pessoal? A Convoi, eu já expliquei isso em outros vídeos aqui de lanternas da Convoi, vou explicar nesse aqui também já para vocês entenderem bem e ficar tudo explicado. A Convoi é uma marca que fabrica somente lanternas, eles não fabricam baterias, assim como por exemplo a Solfane, Urcus e Trustfire, que além de fabricarem lanternas também fabricam as suas próprias baterias, a Convoi ela não fabrica baterias, somente lanternas, então normalmente quando você vai comprar lanternas deles, elas são vendidas sem bateria, sem opção de bateria ou com alguma bateria de outra marca, como por exemplo da Litocal ou alguma bateria genérica. Nesse caso aqui a M3C, ela não tem opção nem de comprar com bateria de outra marca, ela vem sem bateria. Então você já tem que ter uma bateria 26650 para utilizar nela, ou eu vou deixar também aí na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link de duas baterias 26650 para você comprar separadamente para utilizar na sua Convoi M3C caso você venha a comprar ela. Beleza? Eu vou deixar aí o link dessa bateria aqui da Solfane, que dispensa comentários, uma 26650 de 5500 mAh, uma bateria com excelente autonomia e que serve perfeitamente aqui na Convoi M3C, eu já utilizei nela e testei nela, então eu vou deixar o link dessa bateria da Solfane aí para você comprar, para utilizar na M3C caso você compre ela ou em alguma outra lanterna e eu vou deixar também o link da bateria que eu estou utilizando nela aqui, que eu já já vou mostrar para vocês que é uma 26650 da marca Litocal, beleza? Bom, outras observações aqui, antes de eu mostrar em detalhes tudo sobre a lanterna, sobre a marca Convoi. A marca Convoi normalmente é uma marca que não, ela não especifica, por exemplo, os lumens, a potência em lumens das lanternas são algumas lanternas, alguns modelos apenas, que eles especificam a potência máxima em lumens das lanternas, mas não são todas, no caso essa aqui está especificado, que ela tem 4300 lumens na potência máxima, porém nos outros modos de iluminação dela, que ela possui dois grupos, o grupo passo a passo e o grupo ramping mode também, porém ela não especifica, por exemplo, o número de lumens de cada modo no grupo passo a passo, ela trabalha com o nível de porcentagem de lumens, então no caso essa daqui, por exemplo, ela tem 1%, 30%, 50% e 100%, então ela tem essas porcentagens de iluminação nos níveis de iluminação dela até chegar no modo turbo de 4300 lumens, que o modo turbo sim é especificado, que é o modo 100% de iluminação, o modo máximo de iluminação da Convoi M3C, beleza pessoal? Mas é uma marca que entrega altíssima qualidade e excelente custo-benefício, lanternas à prova d'água, resistente à queda, é uma lanterna construída em liga de alumínio de altíssima qualidade, ela também tem um diferencial muito grande, que com toda essa potência que ela tem aqui com LED XHP 70.3, com 4300 lumens, ela tem uma excelente dissipação de calor, por exemplo, eu tenho aqui para citar e mostrar para vocês a Sulfurne SP33S, que é uma lanterna incrível da Sulfurne, que eu já fiz review aqui no canal, eu vou deixar o link do vídeo review dela aí para você assistir, caso você não tenha assistido ainda também, essa daqui é um pouquinho mais cara que a Convoi M3C, mas é uma lanterna muito top, tem 5000 lumens, também utiliza a bateria 26650 e também tem um LED XHP 70.3, essa daqui é uma lanterna muito top da Sulfurne, super conhecida e famosa aí, e ela esquenta mais rápido que a Convoi M3C, por exemplo, no modo turbo. A Convoi M3C, ela tem uma grande vantagem, que além de ela ser uma lanterna muito potente aí com 4300 lumens, ela tem uma excelente dissipação de calor e eu vou explicar melhor isso no decorrer do vídeo para vocês. Bom, então dando uma passeada pela nossa Convoi M3C aqui, como vocês podem ver, uma belíssima lanterna com uma excelente construção, aqui a gente tem o botão lateral de liga e desliga da lanterna de troca de modos, aqui Convoi escrito, impresso na lanterna e o modelo M3C, o tubo da lanterna, aqui a gente tem o tail cap com passador para colocar um lanyard, girando a lanterna aqui a gente tem uma porta vedada por essa porta de borracha aqui com entrada USB do tipo C e aqui nesse orifício a gente tem um LED indicador de nível de bateria, quando você coloca aqui a lanterna para carregar a bateria, você pluga um cabo USB aqui do tipo C nela, vai acender um LED vermelho ali e aí até ele ficar verde a bateria ainda não está carregada, quando ele fica verde aqui aí a bateria está completamente carregada, então tem carregamento USB do tipo C, inclusive antes que apareça alguma pergunta aí do tipo, fiquem à vontade inclusive para perguntar, mas eu sei que vai ter alguém que vai perguntar qual é a diferença entre a Convoi M3 e a M3C, basicamente a diferença é que a M3C tem carregamento USB do tipo C e a M3 não tem carregamento USB do tipo C, o resto é praticamente a mesma lanterna, beleza pessoal? Então, passeando então pela nossa Convoi M3C aqui, excelente lanterna, modelo muito diferenciado, uma ótima construção da Convoi, aqui a gente tem um LED XHP 70.2 com um refletor grande, orange peel, produzindo um tipo de iluminação mais flood, do tipo flood, com foco mais aberto, porém ela tem um hotspot no centro de iluminação muito bom, inclusive ela tem um hotspot melhor que a Solfane SP33S, ela manda a luz um pouco mais longe que a Solfane SP33S, tem um flood um pouco menor, mas tem um excelente flood e também tem um bom hotspot, embora ela não seja uma lanterna para longas distâncias, beleza pessoal? Isso é importante frisar aqui, é uma lanterna para curta e média distância com muita potência, até mesmo por conta do tipo de LED, que é o XHP 70.2 e o refletor orange peel, que é esse refletor casca de laranja, que propicia um tipo de iluminação realmente mais amplo, com o foco mais aberto no feixe de iluminação produzido pela lanterna, com esse LED XHP 70.2 produzindo até 4.300 lumens na potência máxima. Desmontando a nossa Convoi M3C aqui, começando pelo tail cap dela, aqui a gente tem na parte do tail cap no polo negativo da lanterna, a gente tem ela com uma mola, conexão banhada a ouro, aqui a bateria que eu falei para vocês da Litocala, 26650 de 5.000 mAh, é a bateria que eu estou utilizando nela, excelente bateria com ótimo custo-benefício, eu vou deixar o link dessa bateria aqui para você comprar ela, ela está bem baratinha no AliExpress, vale muito a pena, caso você não queira ela e queira da Solferne, vai ficar também o link da Solferne, da bateria da Solferne aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado juntamente com o link da lanterna, e aí você vai comprar elas para utilizar aí na sua Convoi MC3, na M3C, perdão. E aqui temos a cabeça da lanterna aqui com o driver e o circuito impresso, a placa de circuito impresso com altíssima qualidade na sua construção, excelente mesmo, eu gosto bastante das lanternas da Convoi, são lanternas que entregam uma qualidade e um tipo de construção numa pegada mais artesanal mesmo, são lanternas realmente brutas, mas é para isso que a gente precisa das nossas lanternas aí no nosso EDC, lanternas realmente de alta qualidade, que sejam brutas mesmo, para a gente poder iluminar aí a noite no escuro. Bom, vamos partir então aqui pessoal, para a interface de acionamento aqui dos modos de iluminação da Convoi MC3C, ela tem, ela é uma lanterna à prova d'água, também é uma lanterna à prova d'água e resistente a quedas. Ela tem uma operação bem simples, ela tem dois grupos de iluminação, ela vem por padrão, já com o grupo Ramping Mode ativado na lanterna, que é aquele grupo que ele sobe e desce a iluminação conforme você fica pressionando o botão da lanterna, como se fosse um volume de iluminação, do mais baixo até o mais alto, ela tem Memory Mode, ela memoriza sempre o último modo de iluminação que você deixou acionado na lanterna, dentro do grupo Ramping Mode você não consegue ter uma metrificação de lumens, nem no passo a passo nesse caso aqui, mas no passo a passo ainda você tem ali a porcentagem de iluminação, no passo a passo você consegue deixar o modo que você quiser, salvo na memória da Convoi MC3C. Bom, um clique rápido a lanterna liga, outro clique ela desliga. Com ela desligada, se você der dois cliques rápidos, ela aciona já no modo Turbo de 4300 lumens, como vocês podem ver, é bastante potente, é muito forte. Aqui a gente tem o feixe de iluminação produzido aqui, o perfil do feixe de iluminação produzido pela Convoi MC3C. Aqui a gente tem um hotspot no centro da iluminação bem aberto, não é um hotspot fechado, porque ela não é uma lanterna, como eu disse, para longa distância. Ela tem um excelente flood, muita potência, um hotspot bem aberto no centro da iluminação e uma ótima projeção da iluminação num perfil bem expansivo e flood, com muita potência nos 4300 lumens. Como vocês podem ver aqui, vão conseguir ver melhor também lá fora, no escuro. Então, inclusive aqui, pessoal, ela está ligada em 4300 lumens, dá para agarrar aqui tranquilamente na cabeça da lanterna, que ela tem excelente dissipação de calor aqui. E todos esses dissipadores, essas aletas de resfriamento que tem aqui na volta da cabeça da lanterna, em torno do botão e do driver da lanterna, servem para dissipar o calor. Ela tem, inclusive, também regulação térmica, ela tem sensor de temperatura lá. Se a lanterna esquentar demais, ela baixa a iluminação automaticamente, mas ela dura bastante tempo aqui no modo turbo de 4300 lumens, porque ela é uma lanterna que tem uma excelente dissipação de calor e demora para esquentar e para começar a cair o modo turbo de iluminação da convói M3C. Voltando aqui, então, nas instruções, um clique rápido liga, outro clique rápido aqui no botão lateral desliga a lanterna. Dois cliques ligam ela no modo direto turbo de 4300 lumens. Três cliques, a gente liga ela aqui no modo estrobo, com 4300 lumens também. Quatro cliques, um, dois, três, quatro, a gente aciona o que a convói chama nela de modo tático, que aí ela só aciona com o botão pressionado, se você dá um clique ela não liga, se você apertar e ficar pressionando ela liga sempre no modo turbo direto de 4300 lumens, é o modo tático. Quatro cliques novamente, eu saio desse modo, volto para o modo normal dela. Cinco cliques, um, dois, três, quatro, cinco. A gente entra aqui no modo de verificação de tensão da bateria, onde você vai contando aqui os flashes que ela dá para ver quantos volts a bateria está no momento, ok? E aqui com ela desligada, se a gente der seis cliques, a gente muda o grupo de iluminação, a gente sai do grupo ramping mode e vai para o grupo passo a passo. Mas primeiro eu vou mostrar aqui como que funciona o grupo ramping mode. de um clique a lanterna liga, que eu tinha deixado ela na potência máxima, aqui eu vou baixar ela aqui para a potência mínima, tá pessoal? Estou pressionando o botão aqui até ela baixar para a mínima. Então aqui a gente está na potência mínima da convói M3C dentro do grupo ramping mode, que é o grupo 1 dela, que é o grupo que vem como padrão de fábrica de iluminação da convói M3C. Então aqui, com um clique rápido a lanterna liga, outro clique rápido ela desliga. Aqui eu liguei ela no grupo, no modo iluminação mais baixo dentro do grupo ramping mode. Se eu ficar pressionando o botão e não soltar, ela vai subindo a iluminação e quando ela der uma piscada, no máximo, piscou, ela chegou em 4.300 lumens. Se eu der um clique e desligar a lanterna, eu não preciso dar dois cliques para ativar os 4.300 lumens. Ela memoriza os 4.300 lumens dentro do grupo ramping mode no topo da rampa. Um clique rápido apenas, ela já liga direto nos 4.300 lumens. Se eu ficar pressionando, a iluminação dela vai baixar e eu posso para onde eu quiser. Paro nesse ponto, que não tem uma metrificação de lumens, desligo a lanterna e se eu ligo novamente ela volta naquele mesmo ponto. Ela tem memory mode. Memoriza sempre o último modo de iluminação que você deixou acionado na sua convói M3C. Beleza? Bom, desliguei ela aqui e com ela desligada, se eu der 6 cliques, ela troca, ela sai desse modo ramping mode e vai para o modo passo a passo, para o stepped modes. Então eu vou dar 6 cliques aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela já acende a lanterna e agora pressionando o botão, sem soltar, se eu ficar pressionando, ela não tem mais aquele ramping mode, ela vai passo a passo, gradativo. O modo mais baixo, modo baixo, modo médio e o modo alto turbo de 4.300 lumens. Então aqui ela tem o modo passo a passo. Vamos que eu deixe aqui, por exemplo, no modo aqui 30%. Então eu desligo a lanterna, dou um clique nela e quando eu clicar ela volta naquele mesmo modo memorizado também, que é o modo passo a passo. Aí então vocês têm essas duas opções, tanto o ramping mode ou o modo passo a passo. Às vezes você prefere o rampa, você deixa ela já como veio da fábrica. Se não, você dá 6 cliques com ela desligada e troca para o passo a passo e você tem aqui o modo passo a passo e iluminação, que aí vai dar preferência de cada um. Cliques rápidos, liga ou desliga a lanterna. Cliques longos, pressionados, você vai trocando os modos. Aqui eu vou deixar, por exemplo, ela em modo 100%, que é os 4.300 lumens. E se eu desligar, clicar e ligar novamente, ela vai memorizar aqui os 4.300 lumens, o modo turbo também, da convoy M3C. Beleza, pessoal? Esses são os modos de interface, de acionamento aqui, de iluminação e recursos da convoy M3C, que é muito interessante, muito completa. Uma lanterna realmente incrível da convoy, eu gostei bastante. É uma lanterna que tem uma ótima dissipação de calor, muito potente, muito resistente, é parruda. É uma lanterna relativamente grande, pessoal, para portar. Talvez ela fique um pouco incômoda no bolso, porque ela é pesadinha por conta da lanterna ter essa cabeça maior aqui do driver e também por conta de utilizar a bateria 26650. Mas é uma lanterna que dá para carregar aí na mochila, dentro do carro, tranquilamente, utilizar no seu EDC também dessa forma, utilizar ela em uma pescaria, levar ela para camping e tal. É uma lanterna perfeita para isso, até pela potência que tem e pela ótima autonomia que tem utilizando a bateria 26650 aí também. Vale muito, muito a pena você comprar aí uma convoy M3C para a sua utilização aí no seu EDC, seja para qual finalidade você utilizar ela. Ela realmente é uma lanterna excelente da Convoy, mais um modelo dessa marca incrível aí de lanternas. Pessoal, como eu disse, vou deixar também, além do link para vocês comprar a convoy M3C aí com o melhor preço diretamente do AliExpress, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar os links das baterias da Solfone e dali tocá-la também aí especificados na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Caso você queira comprar a convoy M3C, você vai ter que comprar a bateria separada para ela, a não ser que você já tenha bateria aí 26650 sobrando para você utilizar nela. Beleza, pessoal? Ou tirar de alguma outra lanterna que você tenha para usar nela, porque ela vale realmente muito, muito a pena. Mesmo uma lanterna incrível da convoy, eu gostei bastante. Olha que eu tenho uma coleção aqui com mais de 60 lanternas e eu gostei bastante da convoy M3C. Realmente ela é uma lanterna muito diferenciada da convoy. Vale muito a pena, pessoal. Vai ficar os links aí para vocês comprarem tanto a lanterna quanto as baterias, beleza? Bom, vamos lá fora agora então para a gente ver o teste de iluminação lá fora no escuro e a potência incrível de 4300 lumens da convoy M3C. Vamos lá fora então, pessoal. Convoi M3C lá fora no escuro. Começando aí no modo rampa, subindo a iluminação até chegar no topo da rampa, no modo máximo, no modo de 100%, no modo turbo de 4300 lumens. Olhem isso, pessoal. É incrível a iluminação da convoy M3C. Ilumina todo o terreno amplamente, um perfil de iluminação do feixe totalmente flood, um hotspot no centro da iluminação muito forte. Olha a claridade que essa lanterna proporciona. Ilumina todo o terreno com muita nitidez e com muita força, muito brilho da iluminação. Realmente ela é muito brilhante, muito forte mesmo com essa temperatura de 6500K. Com esse LED XHP 70.2 e 4300 lumens aí no modo máximo de 100% no modo turbo. Incrível a convoy M3C. Gostei muito dessa lanterna. Recomendo fortemente que você compre ela também pelo link. Estou deixando para vocês aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vai ficar o link dela e das baterias para você comprar também. Lanterna incrível da convoy. Vale cada centavo. Vai ciclar o vídeo novamente aí do modo mais baixo, subindo na rampa até chegar no topo de 4300 lumens. Olha a claridade que fica e ilumina todo o terreno. É um hotspot mais amplo, uma iluminação a curta e média distância. Mas é muito potente. Realmente super potente mesmo. Lanterna muito top da convoy. Vale a pena. E DC Defensa Oficial fica por aqui. Fica ligado que vem muito mais vídeos novos por aí. Valeu. Se liga no vídeo e um forte abraço a todos. Valeu.